Música Superior Tribunal de Justiça suspende devolução de valores a americanas que haviam sido compensados por banco credor. Com base no poder geral de cautela, o vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, no exercício da presidência, suspendeu decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que havia determinado a reversão imediata ao patrimônio da rede varejista americanas de valores que haviam sido compensados por um dos bancos credores. O BTG Pactual, em razão de dívidas em aberto da empresa, que está em recuperação judicial. Segundo o BTG Pactual, o acordo de compensação prevê que quaisquer valores devidos pela americanas, em razão de obrigações celebradas com o banco, sejam automaticamente compensados com os valores devidos pela instituição avarejista, como operações de investimento. Após a comunicação do fato relevante pela americanas, o banco declarou o vencimento antecipado de todas as obrigações da varejista, de forma a permitir a compensação prevista no acordo. No STJ, o ministro considerou, entre outros fundamentos, a possibilidade de que a reversão dos valores comprometa a análise futura de conflito de competência entre a vara empresarial e a justiça arbitral, tendo em vista que no acordo de compensação havia a previsão de que eventuais litígios entre as partes deveriam ser resolvidos por meio da arbitragem. Ao suspender a reversão, o ministro Og Fernandes determinou que o montante fique bloqueado para a movimentação, permanecendo, ao menos por hora, na conta do banco BTG. O mérito do conflito de competência será analisado no âmbito da segunda sessão do STJ.